Isso aqui não é estrela, isso aqui é planeta. Uma pessoa falou pra mim que não é estrela, planeta. R$160,00. Não, não sai daí, fica aí. Tá brilhando. Pra mim era estrela, a pessoa falou que não, que é planeta. A pessoa falou que não era estrela. Fui olhar o carteiro. Isso aqui é planeta. A lua tá ali, brilha. Só que eu não vou filmar, não. É lua nova. Amanhã é lua crescente. Aí eu fui. Amém. Amém. Amém.